O Centro Paroquial de Estoril tem um papel importante na comunidade. Apoia famílias em situações de risco e acolhe pessoas desde o berço à idade sénior. Diariamente acolhemos 385 crianças do berçário aos 5 anos. Apoiamos 110 pessoas no domicílio. Na área da parentalidade acompanhamos 80 famílias. E no centro de dia acolhemos 80 idosos. Distribuímos semanalmente alimentos a 120 famílias na mercearia solidária. Acompanhamos ainda 200 famílias do rendimento social de inserção. E também apoiamos 263 pessoas do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas. Ajude-nos a chegar mais longe. Sem custos para si, consigne 0,5% do seu IRS. Na sua declaração do IRS, no campo 11 do modelo 3, faça uma cruz em instituições particulares de solidariedade social. Ou pessoas coletivas de utilidade pública. Indique o nosso NIF. 501-646-825 Contamos consigo! Apoio às Pessoas Mais Carenciadas. Obrigado.